Começando mais um resumão de informações do canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um conteúdo por aqui. Começando com curiosidade com relação a Bobô. Quem não amou? Há exatos 37 anos, o ídolo Bobô fazia sua estreia com a camisa Esquadrão de Aço em competições nacionais. Ele comandou o triunfo tricolor por 4x0 diante o Rio Branco do Espírito Santo. Legal, né gente? Outra curiosidade é que o Palmeiras continua liderando nesse aspecto de taxa de ocupação no estádio no ano. O Bahia e o Criciúma também merecem destaque no top 5, evidenciando a força das torcidas fora da região sudeste do Brasil. O Tricolor de Aço aparece em quarto com 63,38% taxa de ocupação de estádios no ano. O Tricolor de Aço sempre aparece com a ocupação com a sua torcida sendo evidenciada em todo o ranking reverente ao torcedor nordestino. E a comitiva de torcedores tricolores que foram sorteados pelas sócios.com para assistirem o jogo do Manchester City em Manchester e participar de ações referentes ao Bahia, do dia de Bahia em Manchester, chegaram no dia de ontem lá na cidade inglesa. Inclusive depois de mais de 16 horas de viagem. Bacana essa ação que o Bahia acabou promovendo, não é mesmo? Outra situação é que na virada de mês, novas vagas de acesso garantido são disponibilizadas. Hoje, dia 1º, para quem já é sócio, associado antes do dia 5 do 8 de 2023, evidentemente, sábado, dia 2, abre para o público geral. Caso ainda haja vaga e disponibilidade, pelo WhatsApp 71999005988 ou na central de atendimento ao sócio na Fonte Nova. Quem se associar já terá acesso a partida de Contro Vasco no domingo. Temos mais de 40 mil ingressos, mais de 40 mil pessoas garantidas para Bahia e Vasco, domingo na Fonte Nova. Ingressos esgotados da cota promocional. Adiante o seu lado. Venda continua. O Santiago Oliveira, do jornal Massa, trouxe a informação de que o Juva só vai assinar contato com o Bahia hoje, evidentemente, quando irá se apresentar à cidade tricolor. Só extra-lir-se no dia 1. Não pode assinar nada ontem, declarou o empresário do jogador. A informação do Santiago Oliveira. Gregory participou do Bubbles Podcast. Falou sobre a sua passagem pelo Bahia, sobre temas polêmicos, sobre situações de dívidas e muito mais. Bora conferir esse trecho bem legal aqui na entrevista dele lá no Bubbles Podcast. E todas as vezes que a torcida ia cobrar, a gente estava passando um momento difícil, eu era o primeiro lá. Todas as manifestações da torcida eu estava lá. Você ia mesmo? Porque eu ia. Porque, de um lado, eu entendi os caras, mas eu entendi meus companheiros também. Sim. Porque muitas vezes você não estava passando um momento bom no seu trabalho. Você é ser humano também, né? Entendeu? Como todo mundo passa. Como todo mundo. Exato. Pô, eu estou vendo, eu falava para os caras, eu estou vendo que o cara não está fazendo corpo humano. Você está passando um momento difícil. E aí, ao lado da torcida, pô, é o cara para tirar. Eu já vi torcida tirar o cara. Tirar. É verdade. Tirar o cara do momento ruim. Sim, acontece. Acontece muito. Acontece muito. Eu vi isso, porque a gente fala de amor, às vezes passa também. Porque no último ano a gente brigou para não cair. Estava no Bahia lá, a gente brigou para não cair. Foi um ano muito difícil para mim. Para mim e para a minha família foi muito complicado. É, apaixonou para tudo que é lado. Porque dois anos, imagina, dois anos muito bons. Todo mundo, ah, e no outro ano já começa a te contestar. Sim. Sabe? Tipo assim, pouca gente, pouca gente não, a torcida do Bahia nem sabe. Porque os últimos cinco jogos eu já estava vendido para cá. E eu pedi para não vir. Entendi. Eu pedi para não, eu pedi, porque aqui já tinha começado, né? Não, aqui tinha, é, lá a gente estava no final e aqui eu ia perder alguns jogos. E eu pedi o presidente, falei, presidente, eu só assino se eu terminar o ano aqui e aí depois eu vou. Ah, muito legal. Você comprou o mesmo barulho do Bahia, né? Você virou torcedor do Bahia. É porque eu não podia, no meu eu ali. Deixar o último da merda. E eu ia ouvir, eu ouvia, eu ouvia assim, ó, falando. Porque saía lá as especulações. Ah, porque Inter Miami, outros times também tinha. Ah, você não está correndo porque você já está vendido. E eu já estava. E eu ali, sabe? E eu lá. Então a gente foi jogar contra o Atlético Mineiro fora. A gente tinha Atlético Mineiro, Fortaleza e Santos. Essa era a nossa sequência. A gente tinha que ganhar 2x3. A gente ganhava 2x3 e 2x4. Se não, eu caía. A gente foi para o BH, ganhamos. 1x0. Fortaleza, ganhamos. 3x1, 3x0. 3 gols do Rodriguinho. E aí voltamos para Salvador. Em festa, né? Porque não caiu, mas não é festa. É um alívio. Exato. O SBTV falou que foi 4x0. 4x0 aí. Muro de concreto, ruim de derrubar, a Gregory vai te pegar. 3x de Rodriguinho, 1x de Rossi. É, exato. Está vendo? A galera quer ir para a gente. 4x0. Está acompanhando aqui. Você voltaria para o Bahia? Tem plano de voltar um dia? Tive proposta agora, né? O City comprou lá, mandaram proposta. Eu tinha o desejo de voltar, mas o clube aqui não quis fazer negócio porque o valor de compra estava baixo. Entendi. Mas eu falei, se chegar em um acordo entre clubes, eu iria. Tu volta? Voltaria. Um dia. Um dia, você vai, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Não tem que fazer planos agora. Mas é legal saber da tua vontade. Seu amor pelo Bahia está claro. Que você gosta do clube. É porque mudou a minha vida, né? Como pessoa. Não profissionalmente. Porque profissionalmente eu falo que mudou aqui. Mas como pessoa, sabe? Me formou como atleta. Me fez eu ter paixão pelo esporte. Sim. Sabe? As pessoas também que trabalham no clube também. São torcedores. Claro. Entendeu? Isso é a diferença. Muitas vezes atrapalha. É isso. Porque o lado profissional passa. Mas eles te ensinam como é amar aquilo, sabe? Porque você vê os caras ali trabalhando com amor, sabe? É legal. É outra coisa. É legal. Qual era o presidente? Era aquele que era o... Belitano. Exato. Esse cara começou muito bem no Bahia. Eu lembro dele fazendo muita coisa. Não. Ele só fez coisa do amor. É depois o pessoal que estava reclamando dele, mas eu não entendo muito, não entendi muito. Reclamar às vezes de uma contratação, pode ser? Sim. Mas desde que eu fiquei no Bahia, nunca atrasou um salário. É. O teu bader é muito sério. Fui vendido agora. Ele foi o primeiro a me chamar lá. O valor é esse aqui. Está de acordo? É isso, é isso, é isso, é isso. Primeiro presidente que fez isso. Tudo claro, sabe? Eu não tenho o que falar. O Bahia me devia até... Não devia não, porque quando eu saí, a gente fez um acordo. Ele falou assim, você tem isso aqui para receber, a gente vai te pagando por mês. E aí caiu, foi rebaixado. Falei, presidente, faço o seguinte, quando eu subir para a Serie A, você me paga. É isso? Em casa, imagina. A patroa. Aí foi a primeira guerra mundial. Você está louco? Eu falei, presidente, quando eu subir, você me paga. Porque eu sabia, da honestidade dele, eu sabia que o clube estava passando um momento difícil. Então ele subiu, aí ele falou assim, eu fui um segundo a saber que ia vender para o City, porque ele me falou, a gente está vendendo para o City, não fala nada, mas se o City adquire o clube, a gente vai te pagar. Olha aqui, ele mandou a lista, eu era o primeiro de lista de pagamento. Então o clube assinou, no outro dia, ó, Pix. Foi certinho contigo. Pegou um Pix. Sempre o Pix. Sempre o Pix. É o famoso Zé e o Pix. Pegou o Pix. Mas, Gregor, vamos chegar aqui agora. Por quê? A decisão disso aí, vim para a MLS. Antes eu tinha tido a proposta do Searo, né? Antes de vir para cá. Nossa. Que era o Cris, ainda assim, eu quero o diretor de esporte lá. Ele me ligou e falou, ó, a gente quer contar. Ele foi até Goiânia, que a gente foi jogar contra o Goiás lá. Ele foi lá, sentou comigo, falando inglês, não entendia nada. Que R-code aí, por favor? Não entendia nada. Aí sentou lá meu representante, mostrou a proposta lá. E aí eu falei, pô, vou pensar. Eu gostava muito de Salvador, de estar ali no Bahia. Mas só que o presidente não sabia. O Belitane não sabia. E meu empresário, na época, queria fazer mais ou menos, para chegar já... Já fechadinho. Não fechadinho, mas eu ia ficar mal com o clube, sabe? Ah, não. E ela constrangiu um pouco assim. Falei, não, vamos levar a proposta para o clube, que é o certo a se fazer. E meu contrato ia acabar no Bahia. Aí o Belitane, a gente estava num momento de mudanças no clube. E ele falou, não, você não vai não. Quanto você vai ganhar lá? Falei, não, presidente, calma. Presidente, calma. E tal, veio a proposta primeiro. Está aqui a proposta que eles estão mandando para mim. Está aqui. Olha, primeiro. E aí ele falou, não, cobri. Aí cobriu. Aí eu renovei lá. Chegou no final do ano, o Cris foi para o Inter Miami. E aí ele me ligou. Ah, então foi essa a história. É, ele me ligou. Mas só que o presidente fez o projeto para a gente brigar por Libertadores. Mas a gente brigou para não cair. Está vendo como é que eu fico? E chegou ao final do ano, proposta igual. Para o clube igual, muito boa. E para mim, um pouco melhor que eu ia ganhar lá. E aí ele falou, não tem como a gente não te vender. A gente está precisando de dinheiro. Nossa, é assim mesmo? É que a gente precisa de dinheiro porque ele tinha feito investimento para disputar Libertadores. Porque ele queria brigar por Libertadores. Falei, presidente, tranquilo. Eu quero um negócio que for legal para você e para mim. Vamos assinar e vamos embora. Aí eu assinei. Saí para jantar, assinei. O presidente chorou comigo. Fiquei muito feliz por você que eu peguei você na sua trajetória aqui do clube. Sabe? E aí terminou lá. Eu fui para casa. Fiquei com a família. Já tinha que vir. Já vim. Apresentei aqui. Cheguei aqui também já. Pandemia. Está aí, galera. Muito bacana o trecho de bastidores que trouxe o Gregory da situação dele aqui no Baile dos Momentos. Iniciais e finais da sua passagem. Tomara que ele volte. Eu acho que seria um baita reforço para a próxima temporada. Ele que se recupera de lesão. Esse foi o vídeo. Se curtiu, inscreva-se no canal. Ative todas as notificações. Um comentário sobre o tema. Um abraço. E até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau. Tchau.